Bom dia a todos, obrigado, Viviane, pela introdução, pelo convite. Meu nome é Rodovico, desculpe o português, sou gringo, tropicalizado, já depois de alguns anos. Não me fazem perguntas fiscais, porque ainda não entendi como funciona aqui. Lá teve os meus colegas do Magazine Luiza, que são muito melhores para isso. Mas, bom, eu vou tentar trazer um olhar um pouco diferente sobre o Unicen, ou seja, das startups, das marcas que nasceram online e se mudaram para offline. Mas, talvez, não todos sabem quem é Amaro, ainda somos uma empresa pequena, uma startup, nascemos em 2012, a gente se define uma marca de moda e de tecnologia, ao mesmo tempo, integrada verticalmente e que vende direito ao consumidor. Ou seja, a gente corta tudo o que está no meio, entre a fábrica e o consumidor final, a gente produz e vende diretamente para o consumidor final. A gente é uma marca de fast fashion, lançamos cada mês 300 novos produtos, trazemos as novas coleções internacionais muito rapidamente, em dois meses conseguimos trazer uma tendência para o cliente, a preços muito baixos, graças a esse nosso novo sistema de distribuição meio inovativo. A gente, falei, nascemos em 2012, somos agora 200 pessoas, com cinco lojas, cinco guide shops, que são as nossas lojas físicas, mas vou explicar isso um pouco melhor para frente. Pensando nessa palestra, eu me perguntei o que é Omnichannel, de onde veio Omnichannel. Então, procurei nos Google Trends, e é interessante, podemos ver que a palavra Omnichannel nasceu em 2012 e realmente explodiu nos últimos dois, três anos. Então, o que estava acontecendo antes? Ninguém vendia online e offline? Na verdade, não. Depois, procurando um pouco mais, tem duas outras palavras, Multichannel e Crosschannel, que eram muito utilizadas entre os varejistas físicos, os varejistas online, a partir do começo do e-commerce até 2012, e depois isso deixou um pouco espaço ao Omnichannel. Mas, então, estamos falando da mesma coisa ou são conceitos diferentes? Eu acho que é muito importante definir o que eu acho diferente entre os dois, porque tem muitas lojas físicas, muitas marcas físicas, que abriram uma loja online e se chamam de Omnichannel. Isso, acho que não é a coisa certa. Isso é, no máximo, multicanal. Ou seja, uma loja vende para o cliente online, offline, por telefone, por catálogo, talvez com franquias, talvez com multimarca. Então, aborda o cliente com vários canais diferentes. A maioria das vezes, esses canais são separados, têm metas separadas dentro da empresa, cada gestor de um canal tem a meta dele, cada canal tem um cadastro de clientes separado, talvez até um saque separado, preços separados, diferentes, como a gente ouviu falar antes, e estratégias de marketing e de sortimento de produtos diferentes. O Omnichannel é um conceito que pega muito mais o olhar do cliente e coloca o cliente no centro de uma experiência de compra completamente centralizada nele. Isso não se refere somente à loja física e à loja online, mas também, por exemplo, entre os devices online. Hoje em dia, um cliente começa uma compra, por exemplo, no ônibus, no celular dele, mas depois termina a compra em casa, no desktop. Esse aqui também é o Omnichannel, se a gente consegue manter o cliente cadastrado e seamlessly, sem algum obstáculo, mudar para um device até outro. Um cliente pode, por exemplo, ser dentro de uma loja e, no mesmo tempo, olhar no site as reviews do produto que ele está olhando fisicamente na loja. Esse aqui também é uma junção dos canais que precisa, para funcionar, que os produtos sejam os mesmos, os preços sejam os mesmos, e a experiência seja a mesma. Então, é muito mais o Omnichannel, uma olhada do cliente para a empresa. e, no, é muito mais o Omnichannel, e, no, é muito mais o Omnichannel, é muito mais o Omnichannel. Tchau.